Fazendo gracinha, fazendo gracinha, um rapaz pegou o carro, era um carrão ou era um carrinho? Mostra o carro pra mim, ah bom, isso aí é o que sobrou dele né, capotado, deixa eu ver que carro que esse é, um Crio? Ah, pera lá, eu achei que era uma Lamborghini, um Maserati, um Corvette, no mínimo um Camaro, mas tava no Crio, não, Crio, mas fazer graça no Crio, cabelo? Ei, cabelo, você tem Crio, você faz graça no Crio, você é um cara responsável, né, você usa o carro no trânsito pra vir trabalhar, você faz graça no seu carro? Você tem um Crio, agora o cara pega o carro, que usa no dia a dia, quer fazer gracinha, sabe o que ele fez? Foi dar um cavalinho de pau, tinha umas meninas bonitas na rua, é isso? Aí ele foi fazer graça, é a idade da pedra, né, que deve estar, né? Hã? Porque as mulheres devem olhar um cara fazendo isso aí e falar assim, mas que retardado, né? Só que o pior, ele deu um cavalinho de pau, ele capotou o carro e foi ajetado que não tava usando o cinto, é pra rir de uma desgraça dessa? Eu não sei. Roda a reportagem Iverson Vaz, na tela do tribuna agora. É mais uma imprudência no trânsito que termina em acidente. Esta é a rua Brasílio de Lara, nós estamos no bairro Alto. De acordo com informações de testemunhas, o motorista do Crio tentou fazer uma graça, ele puxou o freio de mão, perdeu o controle do veículo. Olha aqui a marca da frenagem, bateu nesse meio fio e foi capotando até atingir esses muros palito. Segundo o colega da vítima que tava com ele, o motorista foi dar cavalinho de pau aí e acabou que aconteceu essa tragédia. O passageiro saiu ileso, graças a Deus, diz ele que ele tava de cinto, a gente chegou no local, ele tava saindo do carro, tava saindo do carro bem assustado, mas saiu ileso. Já o motorista, ele foi ejetado do carro? Isso, eu não vi o que aconteceu, mas quando eu cheguei diz o colega dele que ele foi ejetado do carro e permaneceu ali até a chegada do SEAT. Felipe Vieira de Lima, 30 anos de idade, era quem dirigia o carro. Ele nesse exato momento está seguindo pro hospital evangélico. De acordo com os socorristas do SEAT, o estado dele é preocupante. Eu não posso dizer que pena, que tragédia. O cara foi dar cavalinho de pau, fazendo graça, foi ejetado, tava sem cinto. E tinha gente com ele, passageiro, ainda bem que não teve ferimentos considerados graves, né? Poderia ter matado alguém na calçada, poderia ter... Nós estávamos aqui agora noticiando uma tragédia cometida por uma imprudência no trânsito. Que fique de exemplo, né? Como tem gente ainda que é responsável, né? Como é que consegue ter carteira de habilitação?